planos de saúde devolvem 184 milhões de reais ao SUS o valor será reinvestido em ações e programas de saúde em todo o país e mais preparativos para o dia da independência cerimônia do fogo simbólico abre oficialmente as comemorações da semana da pátria e veja também meninas de 11 a 13 anos podem tomar a partir de hoje a segunda dose da vacina contra o hpv e ainda nessa edição do nbr notícias aplicativo ajuda cidadão a identificar carro roubado ou pessoas foragidas da justiça uma fonte de proteína e ômega 3 com baixo teor de gordura para incentivar o consumo de pescado começa mais uma semana do peixe em todo o país o nbr notícias começa agora olá boa noite muita gente não sabe mas quando um paciente que tem plano de saúde é atendido em hospitais públicos o valor desse atendimento deve ser repassado pela operadora para o fundo nacional de saúde quem fiscaliza e faz essa cobrança é a agência nacional de saúde suplementar a ns e somente nos primeiros sete meses do ano o valor dessa devolução chegou a 184 milhões de reais o valor arrecadado para o ressarcimento ao sistema único de saúde chegou a 184 milhões de reais de janeiro a julho deste ano esse valor superou o que foi reembolsado pelas operadoras de planos de saúde ao SUS ao longo de todo o ano de 2013 a devolução ocorre quando os consumidores dos planos de saúde são atendidos na rede pública os pagamentos são repassados ao fundo nacional de saúde e aplicados em ações e programas do ministério da saúde o ressarcimento acontece assim a ns identifica o paciente atendido pelo SUS e cruza as informações desse paciente com o banco de dados da agência a partir da ea ns notifica a operadora sobre os recursos que devem ser devolvidos caso as operadoras não paguem as cobranças vão para a dívida ativa somente até julho deste ano esses valores atingiram mais de 104 milhões de reais a inscrição na dívida ativa impede a contratação do plano de saúde além disso a operadora não consegue obter certidão negativa junto à ns e pode até deixar de vender novos planos foi anunciada hoje a inclusão de um novo medicamento para o tratamento da esclerose múltipla no sistema único de saúde o fingulimod será o primeiro medicamento oral ofertado pelo SUS para combater os efeitos da doença que afeta cerca de 30 mil pessoas no país com isso a previsão é que o ministério da saúde invista somente neste ano quase 186 milhões de reais no atendimento aos pacientes com esclerose e meninas de 11 a 13 anos já podem tomar a segunda dose da vacina contra o vírus hpv que protege contra o câncer do colo de útero a vacina é destinada a meninas com idade entre 11 e 13 anos que receberam a primeira dose a seis meses a repetição é fundamental para garantir a imunização e ainda será necessária uma terceira dose para daqui a cinco anos a segunda dose da vacina está disponível nos postos de vacinação e em outros locais definidos pelas prefeituras de cada cidade quem ainda não tomou a primeira dose pode procurar os serviços públicos de saúde já que a vacina contra o hpv está incluída no calendário nacional de imunização com as doses completas as adolescentes ficam protegidas contra o câncer do colo de útero que é o terceiro tumor mais frequente na população feminina atrás do câncer de mama e do colo retal a secretaria de políticas de promoção da igualdade racial entrou em contato com dirigentes da confederação brasileira de futebol para discutir medidas de prevenção ao racismo que vem se repetindo nos campos de futebol no Brasil na última quinta-feira o goleiro Mário Lúcio Aranha dos Santos em disputa pela Copa do Brasil contra o Grêmio foi chamado de macaco por parte da torcida do time de Porto Alegre segundo a ministra da CEPIR Luisa Bairros tanto árbitros quanto jogadores, torcida e instituições ligadas ao futebol devem acionar mecanismos de reação dentro do campo no momento em que ocorre o ato de violência racial que reprimam e punam esse tipo de atitude foram atualizados os procedimentos para quem deseja participar da política de aquisição de alimentos do governo federal que leva produtos da agricultura familiar para instituições como escolas e creches a gente conversa agora com o repórter Paulo La Salve que traz os detalhes sobre essas mudanças boa noite Paulo boa noite Renata este novo padrão de procedimento do PAA foi estudado pela Conab nos últimos seis meses quem vai conversar um pouco com a gente sobre as mudanças no funcionamento do PAA principalmente na modalidade compra com doação simultânea é João Marcelo Intini da Conab boa noite João as mudanças elas são várias uma diz respeito a uma documentação legal que as cooperativas e associações agrícolas que antes não eram obrigadas a apresentar agora elas são obrigadas a apresentar para participar do PAA qual que é essa documentação legal e por que que ela é importante bom nós estamos instituindo a declaração de aptidão ao PRONAF a DAP jurídica para todas as entidades que irão fornecer alimentos ao PAA essa mudança é fundamental porque as entidades que tem DAP representam um universo de mais organização mais administração interna portanto mais gestão desses empreendimentos isso dará seguramente ao PAA um padrão de conformidade melhor do que o que ele tem hoje há também uma iniciativa de padronizar os documentos que são exigidos das cooperativas e das associações agrícolas em todo o país até agora até essa segunda-feira eram exigidos documentos diferentes em cada unidade da federação? sim, haviam procedimentos um pouco diferentes em cada uma das unidades procedimentos que visavam também dar segurança e transparência ao programa mas isso dava um desnivelamento das operações o nosso esforço foi apresentar à sociedade um conjunto organizado padronizado e que transpareça para todos aqueles que participam do PAA o sentimento de segurança e padronização ao programa o programa está hoje em mais de 4 mil municípios portanto padronizá-lo é essencial para um novo ciclo do programa para os próximos anos a compra com doação simultânea é quando o agricultor familiar ou cooperativa agrícola vende seus produtos para o governo federal que os repassa para a rede sócio-assistencial escolas, creches, hospitais até presídios são 23 mil instituições que fazem parte dessa rede sócio-assistencial a partir de agora vai ter que ter um caderno de registro ou seja, a escola pública que receber os produtos vai ter que registrar o volume quando recebeu e quem entregar também vai ter que cumprir esse procedimento? exatamente, para dar mais segurança aos operadores tanto aqueles que fornecem quanto os que recebem estamos instituindo o caderno de entregas que representa a entrega dos alimentos no ato na entidade recebedora tanto quem entrega quanto fornece irão assinar naquele momento a entrega dos alimentos o que vai facilitar e muito o controle sobre as operações outra mudança diz respeito aos produtos que são comercializados o agricultor familiar ou cooperativa agrícola não poderá mais misturar produtos convencionais com produtos orgânicos, é isso? exato, antes os projetos traziam de forma conjunta os produtos produzidos de uma forma limpa daqueles produzidos de forma tradicional separando, nós damos mais destaque, mais notoriedade e respeitamos mais os produtores que produziam de forma orgânica ou agroecológica pagando inclusive melhor para esses produtos separar melhor a qualidade dos alimentos que nós vamos entregar para poder favorecer justamente os produtos produzidos de forma limpa muito obrigado pela entrevista voltamos com você no estúdio, Renata obrigada Paulo pelas informações, boa noite fonte de proteína e ômega 3 com baixo teor de gordura começou hoje mais uma edição da Semana do Peixe que desde 2003 incentiva o consumo de pescado em todo o país na última década o consumo de pescados no Brasil mais do que dobrou de acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura entre 2012 e 2013 o consumo no país cresceu quase 25% e ultrapassou a recomendação mínima estabelecida pela Organização Mundial da Saúde que é de 12 quilos por habitante ao ano atualmente cada brasileiro ingere em média 14,5 kg de pescados em 12 meses as vantagens desse tipo de alimento são listadas por esse nutricionista em relação às carnes bovinas, carnes de aves eles vão ter um teor maior de ômega 3 que é uma gordura que tem ação anti-inflamatória e por conta disso traz diversos benefícios para a nossa saúde congelados em um balcão de supermercado recém saídos do tanque de um viveiro de peixes ou mesmo fresco, nas mãos de um sushi man não importa, no país o cliente tem uma grande variedade de peixes de água doce e salgada e para que mais brasileiros comam quantidades maiores de pescados começa nesta segunda-feira a Semana do Peixe a Semana do Peixe estimula o consumo de pescados em todo o país e conta com a participação de supermercados, feiras livres, escolas, bares e restaurantes como este até 14 de setembro, a 11ª edição da Semana do Peixe tem o objetivo de baixar os preços dos pescados de 15% a 30% e aumentar as vendas em até 30% a campanha anual promove iniciativas como cursos, palestras, seminários, festivais gastronômicos, degustações e campeonatos é a segunda semana que mais se vende peixe no Brasil beneficiários do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal tem até o dia 19 de setembro para fazer a atualização dos dados quem estiver há mais de dois anos sem esta atualização pode ter benefícios bloqueados, como o pagamento do Bolsa Família veja na reportagem de Leonardo Meira Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento, Comprovantes de Residência e de Matrícula Escolar Dona Maria levou vários documentos ao Centro de Referência de Assistência Social Jabaquara na zona sul da capital paulista manter o cadastro em dia é fundamental para garantir o benefício do Bolsa Família quem não fizer a atualização cadastral até o dia 19 de setembro pode ter o benefício bloqueado a família não é desligada do programa, mas fica impedida de sacar o dinheiro até que procure o Centro de Referência de Assistência Social e atualize as informações quem deixou de procurar o setor responsável para confirmar os dados nos últimos dois anos precisa conferir se o cadastro está de acordo com a situação atual é importante a atualização desse cadastro porque o Cadastro Único tem informações que subsidiam 18 programas federais, programas sociais só no nível federal e também para que as pessoas mantenham o recebimento do Bolsa Família caso ainda estejam dentro das regras de atendimento do programa A partir de hoje, alunos que pagam os estudos com recursos do FIES o Fundo de Financiamento Estudantil podem fazer alterações nos contratos o prazo vai até 30 de setembro no período de alterações podem ser feitos pedidos relacionados ao FIES como renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo vale para contratos referentes aos dois semestres de 2013 e ao primeiro de 2014 o procedimento deverá ser feito pelo sistema informatizado do FIES saber se um carro é roubado ou se uma pessoa está foragida da polícia com a ajuda de um celular ou de um tablet veja como na reportagem de Carolina Becker O soldado da polícia militar, Paulo César, usa o aplicativo Sinesp Cidadão há três meses no batalhão de trabalho em Planaltina de Goiás já foram identificados seis carros roubados a partir das consultas à ferramenta É uma ferramenta que ajuda sim no trabalho, principalmente da polícia militar que está no trabalho ostensivo na rua e é mais rápido a consulta por esse aplicativo do que pelo sistema próprio da polícia militar apesar que o sistema da polícia militar é uma consulta mais completa O aplicativo pode ser usado tanto por quem trabalha na área de segurança pública quanto pela população em geral Depois de baixar o aplicativo, basta escolher o tipo de pesquisa que será realizada e informar a placa do veículo ou os dados da pessoa Desde o início do ano, foram feitos mais de 2,5 milhões de downloads do aplicativo que teve mais de 94 milhões de consultas 87 mil carros roubados foram recuperados e mais de 3 mil pessoas foragidas da polícia foram presas A secretária nacional de segurança pública, Regina Mique explica que o cidadão, ao identificar um carro roubado ou um foragido da justiça com a ajuda do aplicativo, deve acionar imediatamente a polícia Na própria tela do aplicativo, aparece abaixo do veículo roubado um alerta para que o cidadão busque a polícia para que ela atinja o objetivo de recuperar este veículo e o cidadão não o faça sozinho, porque ele vai correr mais risco O Cinesp Cidadão pode ser instalado em Android, iOS e Windows Mais informações sobre o aplicativo no endereço cinesp.gov.br A partir de agora, os 77 mil brasileiros que moram na França e na Guiana Francesa e os cerca de 30 mil franceses que vivem aqui no Brasil podem comparecer a qualquer agência da Previdência para requerer a soma do tempo de contribuição nos dois países e solicitar benefícios, como aposentadoria por idade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez A novidade é graças a um acordo previdenciário assinado por Brasil e França em dezembro de 2011 e promulgado nesta segunda-feira Composições, arranjos, shows, sites, discos, oficinas e outras iniciativas ligadas ao hip-hop e expressões da cultura urbana podem concorrer a prêmios Serão contemplados 170 projetos em duas categorias Uma delas voltadas para as instituições privadas sem fins lucrativos e que vai premiar 20 projetos no valor de 20 mil reais cada A segunda categoria, voltada para pessoas físicas e grupos vai premiar 150 projetos no valor de 14 mil e 300 reais cada O objetivo é estimular e valorizar as iniciativas como expressões culturais As inscrições estão abertas até o fim deste mês de setembro e você pode participar acessando o endereço eletrônico da Funarte 7 de setembro chegando e as comemorações da independência já começaram Hoje foi aberta oficialmente a Semana da Pátria com a cerimônia do Fogo Simbólico A chegada da chama anuncia o início da Semana da Pátria A corrida do Fogo Simbólico abre oficialmente as comemorações da independência A chama representa o patriotismo do povo brasileiro e nunca se apaga na pira da pátria na Praça dos Três Poderes Agora vai ser levada simbolicamente para todo o país Os porta-bandeiras representam cada unidade da federação Esse ato acontece desde 1937 e é conduzido pela Liga da Defesa Nacional e por atletas em todos os estados simultaneamente A chama vai percorrer várias cidades do país até o dia da independência 7 de setembro Em cada cidade o fogo simbólico é conduzido por atletas locais José Wilson já perdeu as contas de quantas vezes já participou da cerimônia Eu me sinto aqui com esse sentimento de patriota realmente O amor pelo país também é o que motiva o professor Francisco a correr 32 quilômetros para levar a chama até São Sebastião no Distrito Federal onde mora Ele faz esse percurso há 22 anos e não reclama nem do tempo seco para a corrida É um sinônimo de patriotismo A Semana da Pátria é um dos momentos mais importantes para o brasileiro Cerca de 500 estudantes da rede pública acompanharam o ato no Parque da Cidade Você acha importante os jovens já terem essa consciência? Acho sempre que quando a gente crescer a gente vai ter essa consciência e vai saber A prática ajuda muito na educação dos meninos porque com essa vivência eles conseguem adquirir melhor o conhecimento e fica muito mais prazeroso E neste domingo teve a cerimônia de substituição da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes em Brasília A Marinha do Brasil comandou o evento Nem o sol forte e o tempo seco de Brasília nessa época do ano afastaram o público Dezenas de pessoas acompanharam a cerimônia da troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes Na Semana da Pátria, a solenidade foi em homenagem ao Dia da Independência comemorado em 7 de setembro A bandeira nacional aqui da Praça dos Três Poderes tem 14 metros de largura por 20 metros de extensão o que equivale a uma área de 280 metros quadrados A bandeira é hasteada ao som do hino nacional acompanhado de 21 disparos de canhão Autoridades participaram da solenidade Embaixadores de países como Angola, Reino Unido e Líbano e os comandantes da Aeronáutica e da Marinha Domingo que vem teremos o desfile de 7 de setembro Nada melhor uma semana antes iniciar com uma homenagem ao símbolo mais importante da nossa pátria que é a bandeira nacional Brasilienses e gente de fora acompanharam a cerimônia que terminou com o desfile de militares da Marinha e a apresentação da banda dos Fuzileiros Navais Eu achei muito lindo, viu? Gostei muito Já tinha vindo antes? Não, nunca tinha participado Cultuar nesse momento, né? Sempre indicar esses valores para os nossos filhos também, né? Então é muito importante isso aí Sempre a gente acompanha pela televisão, né? Mas hoje nós resolvemos vir e ver pessoalmente Eu acho lindo, né? É um evento que todo brasileiro deveria participar Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil Para você uma boa noite e até amanhã Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal Tchau! 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 Tchau!